De volta dos comerciais, a gente continua em clima de carnaval, com dicas pra você curtir os dias de folia com um visual arrasador. E pra mulherada, o que não pode faltar é uma maquiagem bem poderosa. Renan, pra quem vai curtir os dias de folia em blocos de rua, festa, em clube, qual a dica? Agora no verão, as cores estão super em alta, então você pode abusar do azul, do verde, laranja, enfim, todas as cores dentro de um bom senso também. Eu vi que você deu uma carregada bem legal no olho dela e na boca já ficou um gloss nido. Esse contraste é o ideal? É o ideal, mas também ela poderia estar usando batom laranja, que ficaria muito bacana também. Outras cores eu não indico, como vermelho, vinho, nada disso. E na hora de escolher as cores de um olho, às vezes a gente quer combinar um pouco com a roupa. E mesmo sendo carnaval, tem alguma dica, alguma coisa assim, não faça isso ou vai pra esse lado? Tem que ter um senso igual o azul, conversa com o verde, que ficou muito legal também com o marrom. Se a gente permanecer com essa maquiagem linda durante toda a noite de folia, é preciso preparar a pele antes. Renan, qual que é o primeiro passo? Agora você tá começando a maquiagem, o que você tá fazendo? Primeiro eu comecei com a exermização da pele dela e agora eu vou passar o prime, que o prime é ele prepara a pele pra receber a maquiagem. Depois do prime é a hora da base? Isso. Hoje no mercado tem bases, tem corretivos. O produto que eu uso, ele tem uma mistura de todos em um. Então não precisa de passar um espaço primeiro, um ou um depois, tem tudo nesse mesmo produto. Pra quem vai suar bastante a noite inteira, você acha que é o mais indicado? As pessoas com pele oleosa, o melhor produto é o em bastão, o creme. Depois de preparar a pele, queria que você fizesse agora uma outra opção de maquiagem, clima de carnaval, porém num outro estilo diferente da primeira. Então, Lu, essa opção é totalmente diferente da outra que vocês viram. Essa maquiagem é uma maquiagem mais opaca, sem muita cor, que dá pra você usar embaladas, pra quem não curte muito carnaval, mas até mesmo pra avenida, que eu vou colocar logo depois uns cílios bem grandes, que vai ficar muito legal. Eu adiciono o preto, pra vocês de casa que querem aprender, adiciona, aplica o preto, e aqui em cima você puxa, trazendo pro início do olho. Sempre no meio uma cor clara. Sempre no meio uma cor clara. E aqui você também pode estar jogando um vinho, outras cores, ou muito glitter pra quem gostar. Então, em cima do básico, você deu um upgrade, colocando cor e brilho. Foi apenas uma cor, no caso roxo, e o glitter dourado, que você pode usar em vários visuais, que fica super bacana. A gente mostrou como que a maquiagem é importante nesse clima de carnaval, mas veja só como os adereços fazem toda a diferença e que você pode brincar com as cores. E aí E aí E aí Tchau.